Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem seguintes, gente. Porra, é... não tem jeito, né? Finalmente a goleada chegou. A tão esperada goleada. A tão esperada vantagem de vários gols do Atlético. O momento que o torcedor atleticano achou que não ia acontecer tão cedo. Finalmente aconteceu. Atlético 4-0 pra encerrar essa primeira fase do Sul-Americano. Atlético, que fez uma primeira fase muito consistente. 15 pontos. Foi um saldo que eu acho que acabou ali. Um saldo de 4 mais 3, que já tinha 7 gols. Então a gente vai tranquilinho pras oitavas de final, esperando os times que vêm da Libertadores. Torcendo pra gente continuar tendo sorte nesse sorteio, né? Porque tem muita gente que fala, ah, não. Sorteio eu quero pegar o mais difícil mesmo. Cara, vou falar o seguinte pra vocês. Pegando o mais difícil, você exige mais do seu time. Mas também é mais complicado de passar. Então eu quero pegar Deportivo Tátira. Eu quero pegar, porra, adversário é essencial, velho. Não quero pegar LDU, não quero pegar Del Valle. Quero pegar adversário, que eu sei que o Atlético tem total condição de passar de maneira mais tranquila, de maneira mais suave. E esperar os mais difíceis pra uma reta final, onde o time vai estar mais inteirão. Onde o time vai estar conseguindo jogar melhor o seu futebol. Então, o que eu venho falar aqui é baseado numa atuação muito boa. Que eu acho que é atuação convincente. Vão ter alguns torcedores que são mais cri-cri, que vão falar o seguinte. Ah, Thiago, mas era o Alcares reserva. Tinha que fazer isso mesmo. Rapaziada, se a gente for botar na ponta do lápis, o Atlético já teria que ter feito uma atuação dessa hora. Faz tempo, cara. Faz tempo. Não é assim que as coisas têm que acontecer. Como o Antônio fala, e fala muito bem, não dá pra você prever uma goleada. Dá pra você construir uma goleada. E a goleada do Atlético foi construída com o início de partida, que a gente já tá um pouco acostumado, né? O Atlético sempre pressionando, o Atlético indo pra frente nos primeiros minutos, criando algumas situações de gol. Só que, o primeiro gol ter acontecido tão cedo, a gente tem uma média de gols ou na reta final do primeiro tempo, ou no início de segundo tempo, ali nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Mas por ter acontecido ali por volta de 20, 25 da primeira etapa, dava pra fazer mais no primeiro tempo. E aquilo, acho que foi um dos grandes méritos do Atlético na partida. O Atlético não parou. O Atlético continuou atacando. O Atlético continuou sendo incisivo. O Atlético continuou em cima do Alcares. Porque viu que tinha campo, viu que tinha possibilidade pra isso. E se impôs desde o começo da partida. Obviamente, ali teve um momento de uma enfraquecida no rendimento da equipe, principalmente no início da segunda etapa. Mas, no geral, assim, foi um controle total da partida. Um controle em posse de bola. Esse jogo apoiado do Antônio Oliveira, onde o time troca muitos passes. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Existe um trauma do famoso dinizismo. Mas, no geral, é um caminho pra chegar ao gol, né? Em várias e várias situações, o Atlético foi tabelando, avançando o campo. E conseguindo chegar mais perto do gol, finalizando, criando situações de perigo. Então, gosto da maneira como o time se encontra em campo. Gosto da maneira como consegue buscar espaços a partir de troca de passes. Acho que a gente pode falar das finalizações de fora da área, que dessa vez foram efetivas. Existe muita discussão. Ah, o Atlético precisa finalizar mais de fora da área. Ah, o Atlético precisa finalizar mais de fora da área. Hoje foram dois, quase três, né? A bola do Christian ali foi na entrada da área. Mas foram dois belíssimos gols de fora da área. Tanto do Vitinho quanto do Cadu. Hoje o time pressionou mais. Eu acho que falta pra essa competitividade do Atlético. Um pouco mais de pressão ali no último terço do campo. Incomodar mais a defesa adversária quando eles estiverem saindo com a bola. E hoje várias bolas recuperadas. Nicão recuperou várias bolas. O Canezinho recuperou bola no momento do gol do Carlos Eduardo. Então, foi uma pressão que surtiu efeito. Algo que a gente já falava há muito tempo. Realmente conseguiu ser um time efetivo. O Atlético conseguiu trazer aquela eficácia, aquela eficiência que se falava muito temporada passada, pra esse momento da temporada, pra esse jogo. E sai feliz. E sai leve. Sai com a vitória. Então, uma saída de bola melhor. Uma recomposição melhor. Uma pressão melhor. E a gente vê que os erros conseguem ser refletidos no último terço. Quando o Atlético finaliza. Quando o Atlético busca mais gols. E consegue marcar mais gols. Mas vamos começar a fazer aquela análise individual antes de chegar no cara da partida. Santos. Acho que o Santos não teve nenhuma grande defesa. Um escanteio fechado ali. O momento que o Santos realmente mais trabalhou foi quando ele errou uma saída de bola. Deu no pé do atacante do Alcos. Acabou fazendo as duas defesas. A torcida até brincou. Cara, a torcida tava tão leve que até brincou. Falou, só pra aquecer. Tá de boa. É só pra aquecer. Deixa o Santos aí se divertir. E ele conseguiu se divertir. Acabou fazendo as duas defesas. Boa atuação. Saiu da área com o pé em alguns momentos. Então, mérito pro Santático. Pode pegar em nota 10 que tá tudo bem. O Kelvin. Gostei do jogo do Kelvin. Sempre como um ponto ali na frente. Criou situações de gol. Chegou bastante. Não sofreu tanto ali pelo lado direito. Então, nada destacar de maneira tão... É foda, assim, da atuação do Kelvin. A dobradinha dele, Nicão, tá cada vez dando mais certo. Você vê um lateral agudo. Se o pessoal do Meloesport.com acha que o Kelvin compõe o elenco, eu já acho que é um dos nossos melhores jogadores. Que vem mantendo o nível das suas atuações. Até mesmo quando não participa de gols. Até mesmo quando não tá ali envolvido no lance que decide a partida. Ele mantém suas atuações no nível altíssimo. Em alguns momentos caiu pro meio. Algo interessante da gente ver que não é só um lateral de corredor. Um lateral que pode vir pro meio. Pode ser um cara mais criativo. Então, ponto pro Kelvin. A zaga costuma ser impecável, né? O Atlético termina a primeira fase da Copa Sul-Americana tomando um gol. Pedro Henrique, muito bem. Zé Ivaldo, muito bem. Tinha uma missão complicada. Que era duelar com o Ordonhas, né? Não era um cara muito técnico. Mas era um cara muito físico. E o Zé conseguiu se sair super bem. Mais uma vez o time passa um jogo sem sofrer gols. Algumas situações ali foram geradas principalmente pela lateral. Nenhuma grande responsabilidade da zaga. Acho que o Pedro Henrique... Existe uma parte da torcida que prefere o Zé Ivaldo. Que prefere o Aguilar. Que gostaria de ver o Luan. E eu me incluo nessa. O foda é que a gente não tem motivo pra tirar o Pedro Henrique da zaga. Tem. É um cara muito, 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 muito regular. Agora, lateral esquerda. Aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Aqui. Autor do gol. Aniversário antes. Cracudo de bola. Abner Vinícius. Chegou na área. Marcou gol. Perdeu outro. Criou oportunidades. Porra. Voltou a ser o Abner com alegria. Vinha sendo o Abner muito contido. Voltou a ser o nosso Abner com alegria. Que avança. Que cria. Que joga por dentro. Que joga por fora. Que chega na área pra finalizar. Cara, a gente tem laterais tão bons, cara. A gente tem laterais tão bons. Tão bons. Porra. Eu fico emocionado até, mano. Eu fico emocionado. E fico feliz da imprensa no geral não dar tanta moral pros nossos laterais. Porque eles são ótimos, cara. Ótimos. Tanto o Abner quanto o Kelvin. Abner com uma atuação melhor hoje. Pelo gol. Pela chegada na área e tudo mais. Um gol num momento muito especial. De despedida do Lúcio. Mas também seu aniversário. Pode homenagear seu irmão Abner. Tamo junto, irmão. Bom, agora o meio campo, cara. A gente que costuma dar porrada no nosso meio campo. Vai fazer um vídeo elogiando o nosso meio campo. Porque foi realmente um meio campo muito coeso. Um meio campo muito... Muito... Eficiente. Fez a bola girar. Criou situações. Teve um momento ali no final do primeiro tempo. Que, porra. Christian lançando o Abner a todo momento. O Jadson flutuando numa zona onde ele tinha mais espaço. E pra fazer esse jogo girar de maneira mais eficiente. Então eu olhei aquele meio campo e falei assim... O que é isso, cara? O que é isso? O que está acontecendo? De máximo. Jogando muito bem. O Christian conseguiu marcar um gol. O Richard começou o lance do primeiro gol. O Jadson começou o lance do segundo gol. Então não foi uma atuação só refletida em... Em se encontrar em campo. Em capacidade de diálogo. Foi uma atuação refletida nos lances que acabaram resultando... Resultando nessa boa vantagem que o Atlético conseguiu abrir contra o Alcaz. Agora olhando pro ataque. Duas assistências pro Nicão. Ajudou muito na recomposição. Foi um cara que participou bastante. Foi legal ver a aproximação em vários momentos. De Nicão e Jadson ali. Tabelando. Criando algumas situações. Outras situações. Tomou umas decisões meio erradas. Mas dá pra deixar passar. O Vitinho. Não tenho que falar do Vitinho. Um golaço. É um cara que realmente desequilibra na sua potência de chute. Conseguiu recompor melhor nesse jogo. Acho que a gente merece dar uma moral também pro Vitinho. Acho que foram somando desarmes e interceptações. Foram cinco vezes que o Vitinho recuperou a bola pro Atlético. O Kaiser muita movimentação. Muita disputa. Mas não conseguiu ser eficiente como vinha sendo. Acho que ele ficou preocupado em ver a atuação do Babi. Acho que hoje a gente pode elogiar os reservas que acabaram entrando no jogo. O Babi entrou muito bem. Disputando. Ganhando da zaga do Alcas. Criando situações de gol. Botou o Canezinho na cara do gol. Pra fazer uma pena que a bola tenha batido no travessão. Teve ali o gol que acabou sendo anulado. Que o Carlos Eduardo também participou. Que o Nicolas participou. O Carlos Eduardo meteu um golaço. O Canezinho recuperou a bola do gol do Carlos Eduardo. Recuperou várias bolas. Ajudou na marcação ali. Então os jogadores que entraram ajudaram bastante. Babi, Nicolas. Acho que pela primeira vez entrou na Sul-Americana. O Abner não é um cara que costuma dar brecha. Então o Nicolas teve essa oportunidade. Conseguiu aproveitar. Carlos Eduardo. Acho que cria essa pulga atrás da orelha. Cria essa situação difícil da gente ver. Um jogador que foi tão importante ano passado. É no banco de reservas. Mas tem o Vitinho que não dá brecha. O Babi é outro que está no momento de disputa. Gostei do trabalho do Antônio no jogo. É um cara que vai crescer muito ainda nesse comando do Atlético. Não sei se é Antônio. Não sei se é o Torino. Não sei se é a comissão técnica em geral. Mas o trabalho que vem sendo feito. Eu venho gostando bastante. Mas vamos falar do crack do jogo. Cara, não tem como ser diferente aqui. Ele tem o número 3. Eu tenho o número 3. Lúcio é um cara extremamente especial. Ficou poucos minutos em campo. Acho que nem tocou na bola. Mas merece ser reverenciado por tudo que fez para o Atlético. Pela maneira que olha o clube. Pela maneira que enxerga o futebol. E como o Atlético foi importante na vida dele. Um personagem vencedor. Um personagem histórico. Um gigante do futebol. Que a gente teve o prazer de vencer. Erando a sua carreira dentro de campo no Atlético. Espero que continue muito tempo. Deixe um legado. Deixe uma história. Era bonito você ver como o Luth comemorava o gol dos meninos. Gol do Christian. Gol do Abner. Gol do Vitinho. É o futuro do Atlético. É o passado do Atlético. Mas é o futuro do Atlético. O Luth no banco. O Luth na arquibancada. Como um homem forte dessa instituição. Que só tem a crescer. E eu tenho orgulho danado de trabalhar com o Clube Atlético Paranaense. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. E aerel.